A gente olhava-nos para esta cidade, era um deserto, aliás, até as ruas começaram a ganhar ervas. Veja só, numa verde passagem de pessoas. Foi mesmo o escuro, o dia escuro. Nos primeiros dias foi um impacto muito forte, mandemos bastante, porque as pessoas estavam a pensar que realmente ia fechar tudo, que não iam ter a possibilidade de poder comprar. Mas depois, passando estes três dias, isto tornou-se bastante fraco, porque as pessoas assimilaram muita coisa para casa e nós, caiu bastante a parte comercial. Ficámos muito parados. No primeiro confinamento tivemos as quebras na casa de 60%, hoje estamos na casa dos 80%. Entre os dois confinamentos houve uma melhoria substancial, compensou um bocadinho, mas não foi suficiente. Em relação aos outros anos atrás, tivemos uma quebra de 50%. Não há gente na rua, tudo muito calmo, mesmo muito sereno, daí que isto está mesmo muito parado. Temos o fornecimento para fora, mas como é nesta fase que está tudo fechado, basicamente não temos nada para fornecer. O único cliente que temos é o cliente que vai passando e vai comprando, que é realmente pouco. Dois bifins. A nossa área fora desta zona vende muito melhor que nós, porque lá está. Tem um morador, tem mais possibilidade de venda que nós não temos. Coisa que antigamente era o inverso. Tínhamos muitos moradores e tínhamos menos restauração e menos hotelaria. Depois isto mudou, passou uma área de turismo e então a gente passou a trabalhar mais com hotelaria e restauração. Pedimos apoio, pedimos apoio à sociedade social, como toda a gente pediu, mas não um apoio completo, mas um apoio complementar, porque nós mantivemos o trabalho, mas não tínhamos. Foi a faturação que baixou e pedimos apoio. Estávamos à espera que fodrasse até o Abrão e depois as coisas normalizassem, mas não foi o caso. O futuro da gente tem a esperança que vai ser bom. Isto vai passar e nós vamos voltar à normalidade, penso eu. Mas daí, com que tempo vai durar, aqui não posso me ver. O futuro da gente tem a esperança que vai ser bom.